É que hoje vai ter festinha Dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beijo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Mas não se apesa não Eu não quero compromisso Vai ver tchau lá e tal É sempre o que é do aninho Mas não se apesa não Eu não quero compromisso Vai ver tchau lá e tal É sempre o que é do aninho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri